Então vamos lá gente, eu começo aplicando o corretivo, o corretivo do tom mais claro que minha pele na olheira, na parte da olheira e também na minha pálpebra já pra servir como fixador pra sombra que vamos colocar. Depois eu venho com uma sombra marrom, não tão clara, mas nem tão escura pra poder começar a base aí da nossa sombra. Depois eu venho com uma sombra meio gelo, né, uma cor meio branquinha pra poder clarear aí no início da nossa pálpebra móvel. E pra completar o final do canto externo, eu venho com essa sombra mais vinho e esfumo assim até o final e até um pouquinho do meio pra poder fazer uma transição. Depois eu volto com a sombra branquinha que usamos e passo bem de leve na transição entre o branquinho e o vinho que passamos antes. Depois eu usei a mesma sombra pra poder clarear abaixo da minha sobrancelha. E claro, depois base pra poder, né, tampar as espinhas, as marcas, que enfim, eu tenho de graça. Eu tô usando essa da Bortoleto que é muito boa, tem um acabamento bem mate e é ótimo porque estamos no verão e tá minha filha, se não usar acabamento mate você derrete. Depois eu vim retocar o corretivo e faço já toda a iluminação, a parte de iluminação que eu quero e espalho de novo com a esponjinha. E pra selar isso tudo, como eu falei antes, estamos no verão, então tem que selar. Venho com um pó, um pó da cor da minha pele mesmo e passo por todo o meu rosto. E pra devolver as sombras do nosso rosto, eu venho com contorno nessa paletinha de mix de verão da Bortoleto. Depois eu venho com blush, esse blush também é da Bortoleto, é uma cor mais clarinha, né, não é nem rosa e nem pêssego, fica intermediário. Eu comecei passando a sombra marrom, rentinho aos meus cílios inferiores e depois com a sombra que usamos, que é meio vinho, meio salmão, também nos cílios inferiores. E claro, pra abrir o olhar, nada mais nada menos que um lápis branco, bege, enfim, dá o mesmo resultado e eu amo demais. E claro, o que não pode faltar é máscara de cílios, claro, você também pode botar uns cílios postiços, porém, não tava querendo me estressar, coloquei essa máscara. Peguei um pincel, me desci e peguei também a sombra preta e passei bem jentinho aos meus cílios, na parte de cima, somente só pra criar essa impressão de cílios maiores. Depois, claro que não pode faltar iluminador, porque, gente, iluminador é vida. O batom que eu usei foi o Charme da Ricoche e no centro, né, dos lábios eu passei o Sisoni da Dylos. E esse ficou o resultado da make que, tipo, tô em love. E no look, gente, eu usei esse sapato, é metálico, da Visano, tô tipo, meu Deus, que sapato é esse? Eu usei esse vestido que é de um site da China, se chama Dig Best, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Esse vestido, gente, é maravilhoso, cai super bem, que é no aquele estilo tubinho. E, gente, sério, custou apenas R$46,00. Eu indico que vocês verifiquem o site deles, porque o acabamento, os detalhes do vestido valem muito a pena. Então é isso, gente, espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece do like do dia, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um grande super fofo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Feliz 2017!